Cara, esse jogo, ah, morri já, pra você ver, esse jogo é assim ó, você morre, de boas, aí ó, pau, você tem que, uuuh, tem que tomar cuidado, morri de boas, eu tô tentando pegar aquele bandage ali em cima, mas ele tá muito perto da serra, eu já morri em todos os lugares né, você vê que tem sangue em qualquer lugar, esse jogo é do demônio, e olha que tem que tá nas partes mais difíceis ainda, ele tá nas partes passáveis, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, uuuh, beleza, ah, não, droga, ok, ok, beleza, tô aqui em cima, o que eu tenho que fazer é, eu tenho que pular lá, pra aquelas pedras caírem, pra depois voltar pra cá, olha só que errado isso, aí, passei, Ah, eu tenho que, eu tenho que relar ali e voltar, velho, isso que é, isso que é difícil Ah, droga, ok, 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 meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, sobe, sobe, uuuh, foi, deu um lapso muito grande aqui Não era pra aquilo acontecer, eu não poderia, eu não posso deixar, eu não posso tocar na parte muito baixa, porque eu tenho que ter um lugar pra me apoiar, pra poder pular na outra parte primeiro Beleza, ó, o negócio é o que, eu tenho que tocar na parte aqui de cima, beleza, tô indo bem, agora eu tenho que tocar na parte lá de trás, do mesmo lado Ah, não, porque eu apertei pra pular, ele não pulou, velho Aê, foi, moleque Johnson Agora eu tenho que tomar cuidado Uh, muito cuidado nessa hora Ah, ah, socorro Meu, que susto eu levei, cara Ah, cheguei, uh, 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 nível concluído, meu Deus, olha o tanto de vezes que eu morri, velho Não, cara, que errado isso Super peep boy Estou aqui vendo minha vidinha de carne comum, que é isso, gasolina É legal que o nosso vilão é um feto, né, tipo um bebê, sei lá, o que é aquilo Gasolina Não, eu vou virar carne assada Uou Socorro Eu tenho que ser mais rápido, mais rápido Não Mais... Mais... Estava indo bem Corre Aê 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 Ah droga não deu tempo Tenho que ser mais rápido Ok eu tenho que ser muito Veloz e muito preciso Ok Ah droga Chegou muito rápido Quase que fui Ah droga Eu tenho que pular mais alto naquele último Que eu tenho que derrubar a parede Porque se for muito baixo Ó tipo aqui Tá vendo muito baixo a serra te pega Coitado dos esquilinhos Os esquilinhos sempre se jogam na serra Eu vou tentar uma coisa agora Pode ser que eu morra mas eu acho que talvez Eu não precise quebrar essa parede pra passar E aí eu vou ganhar tempo Se eu conseguir entrar ali embaixo Não eu tenho que quebrar a parede Eu vou tentar dar um pulinho menor Tipo aqui ó Tá vendo ó Aqui deu certo Droga Quando você não morre num lugar Você morre no outro E aí isso que dá muita garrava Aê Aê Foi Não Ah Por que Mano se não tivesse aquela outra parede lá atrás Por que Que tinha que ter aquela parede lá Por que Só me diz Por que Que tinha que ter aquela parede lá Aquela parede só Me atrapalhou a vida Tipo aqui ó Aqui você vai Beleza Belezura Aqui tá de boas Eu sei que eu fosse morrer Morri Eu odeio quando você morre no lugar Que você já tá tipo acostumado a passar Porque É morrer besta Vamos lá Você consegue Você consegue Você consegue Aê Passei 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 Ah Socorro Não Ah mano Não tava com isso tão bem Velho Por que Velho Por que Ah eu tô lá Eu tô me distraindo Vamos lá Mas beleza Beleza Tá dando certo Tá dando certo Tá dando certo Ah Droga Aê Aê moleque Aê moleque Beleza 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 Vai 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 Moleque Conseguimos Uh 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 Ah Meu Deus Como já foi difícil Mas nós conseguimos Salvamos O Super Meat Boy Desse infeto Motosserra Mega Blaster Que tá sequestrando Nossa namorada De novo Parece Super Mario Isso Deixou um rastro De destruição E gente morta Olha só Esquilinhos Coitados Esquilinhos Eu fiquei com dó Esquilinhos Eles tavam lá Sendo mutilados Tudo bem que eles eram Meio burros Eles iam direto Pra serra Não que eles tivessem escolha Agora você Botou um amigo Sobrevivente Você vai me ajudar Esquilinho Você vai me ajudar Esquilinho Ou eu que vou ter que te ajudar Também Tá chorando Esquilinho Não chora não Ficou ali distraído Foi decapitado Ai mano Que jogo cruel Que jogo cruel Guilherme Guilherme Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma